Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar a minha gatinha Tucci. Ela não gosta muito de colo, então ela tá enfesadinha aqui. Sempre com essa carinha melecadinha, porque ela entra no prato de ração, literalmente, gente. Eu ganhei ela do gatil, do gatil Rudokas, da Ana Paula, da minha amiga. Ela é uma fofa. Ela já tem mais de 5 anos de idade, ela foi matriz já de gatil, e agora ela vive aqui, com os nossos bebês, na nossa casa, feliz da vida. Super comilona. Ela é muito boazinha, mas ela também é metódica. Ela gosta mais do colo do pai, do que do meu colo, não sei. Por quê? Não sei se é ciúmes, acho que talvez porque o Cris fica muito em cima de mim com a Pantera, então ela fica meio receosa de vir diretamente. Mas ela é uma gatinha muito boazinha. É tudo de bom, gente. Olha, é tudo de bom ter esses bebês aqui em casa. É confortante, é recompensador. Assim, não tem palavras para dizer como é bom ter esses bebês. A Tucci, ela veio para agregar. Eu nem ia adotar mais nenhum gato, tal. Já faz uns dois anos, mais ou menos, quase isso, um ano e pouco, não sei, mais ou menos, porque ela já está com a gente. E veio mesmo para agregar a família, para ter aqui uma velhice digna, para ter uma vidinha boa junto com os meus, come pastinha. Como eu falei uma vez para vocês, cada gato gosta de uma pastinha diferente. Eles comem todas, mas assim, um gosta mais da de frango, outro gosta mais da de fígado, outro gosta mais da de peixe. A Tucci, ela gosta de qualquer uma. De frango, de peixe, de carne, de fígado. Colocou uma pastinha, colocou uma ração, se colocar até um prato de sopa ali, não vai ter jeito. Ela vai comer. Ela é a primeira a chegar e a última a sair. Ela come bastante. E ela fica toda melicada, porque assim, o focinho dela é bem achatado, né? Ela é uma percinha. Mas além disso, ela também é meio sujinha, assim, meio a cascãozinha. Porque ela põe a pata, ela pisa em cima da pastinha, aí ela vai, começa a se lamber e ela suja o resto do rosto, aí ele enfia o bigode lá e ela vai cheirar. É assim, é uma glutona. Então, ela, o nome dela mesmo é Tucci, mas a gente chama ela de Tucci. Eu chamo ela de Tuta Batuta, porque ela é uma gostosinha e ela é muito fofa. Ela é conversadeira, ela é faladeira. Quando a gente chega, que ela sabe que vai colocar a pastinha, ela fica conversando. Ela é um amor. E eu tô aqui, olha, Frida. Tem ciúmes até que fala dos gatos. Ela é a nossa safada. Não deixa nem fazer o vídeo direito. Mas é isso aí, eu vim apresentar, então, mais uma gatinha pra vocês. E minha família é grande, né, gente? E espero que continue sempre assim. Um beijo pra todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Se suja todo o rosto? Se suja todo o rosto, é. É. Se suja todo o rosto, é. Se suja todo o rosto, é. Se suja todo o rosto, é. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações.